Hoje é o dia mundial sem tabaco. Vamos falar então dos riscos causados pelo consumo de cigarros. Sete milhões de pessoas morrem por ano, você sabia? Por doenças originadas pelo tabagismo. Vamos ver. Seu Pedro, 72 anos. Desses, 53 foram fumando. O aposentado já tentou parar várias vezes, mas não conseguiu. O resultado, problemas de saúde. Ficou constatado os cânceres. 28 quilos a menos, toda essa cirurgia, dores sem comparação. Para diminuir as dores e combater a depressão, todos os dias o idoso toma cinco tipos diferentes de remédios. Mesmo assim, ele não conseguiu parar de fumar. Uma tensão, uma ansiedade, uma dor, de sabor. É uma forma errônea, óbvio, de sabotar. Em apenas um cigarro, são mais de 4.500 substâncias tóxicas. Entre elas, a nicotina, responsável por causar a dependência no fumante. Estudos comprovam que essa substância é mais viciante do que drogas como a cocaína e a heroína. O vício é considerado a principal causa de morte evitável, segundo a Organização Mundial da Saúde. Dados da instituição alertam que 4.900.000 fumantes morrem todos os anos pelo mundo. Só aqui no Brasil, são 200.000 mortes anuais causadas pelo tabagismo. E para você que não vive sem um cigarro, um alerta. Pelo menos 50 doenças podem ser causadas por essa fumaça tóxica. Vai causar enfisema, que são as doenças popularmente conhecidas, que na nossa área chama de doença pulmonar obstrutiva crônica. Daí pode causar asma, bronquites, pode causar alergias. E dentro de outros cânceres, câncer de boca, de esôfago, pode causar câncer de pâncreas, de cabeça e pescoço, que é de laringe. Assustador, né? Mas parar não é impossível. A oncologista explica que a melhor maneira é procurar um médico. Só que a ajuda profissional não adianta sem um ponto principal. Se não tiver força de vontade, você não chega em lugar nenhum. Porque não adianta eu querer que você pare de fumar. Se você não quiser parar, você não vai parar. O ideal é que você, a partir de hoje, diminua a sua carga. Então, se você fuma um maço por dia, que são 20 cigarros. Se hoje você fumar 20 por dia, na semana que vem 19 por dia, em 20 semanas você parou de fumar. Mas isso não foi um dia, são cinco meses. Se ele gostar de câncer, que continue. Se ele gostar de ficar doente, que continue.